Música Décimo submício rest de campo, vou conversar agora com o Marcelo Teteto, faixa preta, cascudo, das antigas Lutou o primeiro submício de campo, lá no ano de 2000 né Teteto Hoje em dia está mais atuando como empresário e aqui está como patrocinador do evento também Pois é Jesus, eu sempre amei a luta, a luta me ensinou a ser a pessoa que eu sou hoje Eu devo muito ao Leandro Ribeiro Gomes que vem há muitos anos fazendo, levando o nome do esporte acima de qualquer coisa E hoje eu não sou mais atleta, só acompanho né, porque agora eu estou em outras áreas né, tentando despontar aí também como compositor Que é uma coisa maravilhosa que está acontecendo na minha vida Mas não deixo de acompanhar, toda vez que tem um evento, tem vocês né, dando a cobertura, eu estou presente Teteto é o seguinte, pouca gente sabe, eu fui diretor de gravadora há muitos anos atrás, muitos anos atrás E tínhamos artistas lá, eu escutei tua música aqui hoje cara, pô sem brincadeira, é um negócio que vem da alma mesmo Tem tudo cara, eu acho que daqui a pouquinho vocês vão estar ouvindo aí E o teu nome, artista que o pessoal está, eu sei que os profissionais estão te apelhando, Marcelo Campos Como compositor vai ficar, vai se espalhar pelo Brasil aí Verdade, inclusive eu sou até do Rio de Janeiro né, mas eu vim pra cá novo e abracei a minha cidade assim Eu tenho ela como se eu tivesse nascido aqui E agora eu chegando lá com os artistas lá no Rio, tem o padrinho Carlos Caetano, meu amigo Jorginho China E vários artistas né, os compositores que eu estou conhecendo agora Eles estão me abraçando como Marcelo Campos, aí fala Marcelo Campos E tá sendo uma novidade, tá sendo uma coisa maravilhosa, eu tô felizasso cara, muito bom Essa música que você fez, como é que é o nome dessa aí que eu escutei agora aqui? Deixa eu te amar Deixa eu te amar, cara, tu tava esperando aquele dia, onde é que você tava? Tu lembra quando você tava fazendo essa música? Tava em casa, tava na praia É porque eu falo do dia a dia, o que acontece comigo É porque eu não posso ficar perdendo tempo com conversa fiada Então eu vou ao encontro da minha amada né, eu quero é ser feliz Eu uma vez, o Hildo, que é aquela música que é mais conhecida como Casinho de Sapê, era da nossa gravadora Aí eu tava com ele lá na Bahia, nessa época eu tava lá na Bahia com ele E ele é baiano e tava lá divulgando o trabalho dele Perguntei, vem cá Hildo, por que que você escreve, canta, não sei o que E ele falou, pô Jesus, isso é uma coisa que eu tenho que fazer Eu não consegui, e você como lutador, eu sempre conheci você como lutador O cara que tá sendo empresário, monta um negócio aqui e ali De repente eu chego aqui hoje, cara, descobri um compositor de talento De onde que saiu isso aí, cara? Verdade, eu não soube, eu não sei explicar até hoje Mas como diz o meu padrinho, o mestre, o poeta Carlos Caetano Eu não escrevo, eu tô psicografando, entendeu? Isso é coisa que vem lá de cima, eu não sei explicar Eu sei passar pra vocês, eu quero dar alegria através da música E dizer o quanto é bom, como me faz bem fazer as pessoas ouvirem uma música E poder sorrir e cantar e se passar pela música, pela letra, pela história da música Isso é importante, porque esse Brasil de hoje, irmão Não adianta ficar falando de crise, não adianta ficar falando de nada Vamos trabalhar, vamos fazer acontecer Esquece negócio de política, do que for É lutar, irmão, é amar o esporte E é fazer música, é compor, é tudo, irmão É só isso, é só isso que eu tenho a dizer Isso é o Teteco, obrigado por ter conversado com a gente, cara Tô torcendo aí Depois até quando tu tiver alguma coisa, manda lá pra gente ouvir Achei maneiro e pô, muito legal Faz viajar mesmo na história Eu acho que eu tenho que ir rapidamente, mas eu adorei, cara Teteco, boa sorte aí, cara Pra depender de mim, pra divulgar Tu já ganhou um fã, eu já gostava de você do esporte Agora como compositor, cara Sem brincadeira E olha que eu trabalhei em gravadora lá Quando na época que existia aquele disco de vinil Aquele pretinho, que era toca de série, não conhecem? Eu era diretor de gravadora E quer dizer, tô dando a minha opinião como profissional Que eu, como diretor de gravadora Eu senti que eu ouvi música pra caramba Tem muita coisa que se escuta Que não é mais essa aí, eu vou te falar, hein Parabéns aí, tô torcendo por você Paulo Jesus, décimo Submício Resting de Campos Aqui no Instituto Federal Fluminense Campos dos Goitacazes Rio de Janeiro Com Marcelo Teteco Puxa Puxa Puxa